Deixa o livro em casa, sem namorado pra casa ela desce O dia melhora só quando a noite aparece Tu pensa que ela quer um dia de compromisso Mas tá enganado porque ela gosta mesmo é disso Na zona oeste ela tá, na barra da tijuca Nasceu pra ser top, não pra andar de garupa Mas não deixa que ela vai escolher a noitada Não é interesseira, mas quer andar bem acompanhada E quando passar, chama a atenção dos parça Pega o Black Label e joga o Xandão na taça Fica tranquila novinha, porque esse é seu momento Tá no Jorge Turquipres, atenção no investimento Calça da Armani, já vi ela de Ed Bolsa da DG com a blusinha da Econrad Anda bem cheirosa, porta morena rosa E no Jorge Turquipres ela passa na escola Nossa, eu vou te falar que a subordia é sinistro Não tem pinga naquela, também faz muito disso Já vi ostentando e sei que isso é difícil Casada com a noite e ninguém vai mudar isso Ela é impossível, que novinha é terrível Pra romance é op, pra balada é disponível Ela é impossível, que novinha é terrível Tá quebrada, elas todas sabem disso Mas ela é impossível